Pois é, meus amores da rede social, sempre andando por aí, encontrei sabe quem aqui no JRP News, nosso amigo Júnior, o nosso vice-prefeito, Ricardo Torres, nosso amigo, advogado e vice-prefeito da cidade de Codó. Vai, em certo momento, deixar também a sua mensagem final de ano a todos os codoenses que curtem a nossa página aí na rede social. Boa tarde, nosso vice-prefeito Ricardo. Boa tarde aí, boa tarde aos seguidores dessa fera da comunicação com o Codoense. E quero desejar a todos, utilizando o novo, que o 2019 seja abençoado por Deus. Toda a família dos seguidores do Jair estejam abençoadas, estejam tranquilas, com muita paz, muita alegria, muito desejo de lutar. E dando uma boa notícia logo hoje aqui, que saiu hoje. Uma boa notícia, que saiu a portaria com a decisão final para a Codó ter uma faculdade de medicina. E a faculdade que venceu a disputa foi a faculdade de Pitágoras, que pertence a um dos maiores grupos de educação do mundo, que é um grupo próprio. Primeira mão para você, portaria quentinha, saiu no Diário Oficial da União de hoje, 28 de dezembro, concedendo a Codó o direito de ter uma faculdade de medicina. Isso significa mais empregos. A gente sabe como uma faculdade gera muitos empregos para uma cidade. Mais oportunidade de estudo. Também todos os empresários dizem, por uma boca só, que não fazem só o curso de medicina quando vem. Vem medicina, enfermagem, fisioterapia e vários outros cursos da área de saúde. Isso tudo significa mais emprego, mais renda, mais possibilidade de negócio, inclusive para empresários como o nosso amigo Júnior, que é pesado. Vai alugar casa para o pessoal morar, vai prestar serviço. Isso significa mais dinheiro circulando na nossa cidade. Valeu, doutor Ricardo Reis. O Reis é nosso amigo. Deixa lá, deixa lá. Deixa lá. Forte abraço e boa sorte. Tchau, tchau.